Jesus parte para um ensinamento que ele diz no verso 9, diz Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus Bom, nós estamos para pacificar Bem-aventurados que sofrem perseguição Ah, pastor, eu não quero sofrer perseguição É como eu disse para o Ezequiel aqui na sexta-feira Você não quer sofrer luta? Então você vai ter que ir para a glória, irmão Quer ir para a glória logo? A gente vai fazer a sua encomenda então Quer ir para a glória? Já pensou se a gente fosse olhar como o ser humano olha? Quer ver um exemplo? Quem aqui tinha algum tipo de vício? Levanta a mão Roberto, vem cá, você que levantou está mais perto Já que você está nas eleganças Qual o vício que você tinha, Roberto? Você pode falar? O Pai do Senhor Jesus a todos Fumava, bebia, usava droga Você chegou a usar droga? Muitas vezes Quem veio para a igreja primeiro? Você ou a Roseli? Roseli Roseli veio primeiro Então você fumava Ficava noitado por aí, bebendo Totalmente perdido Vou montar um cenário Roseli Veio para a igreja Veio para a igreja Roberto não era da igreja Perturbado Vi isso Roseli em casa chorando Meu Deus, faça obra na vida desse homem E aí ela ouviu o testemunho Olha, o marido se converteu Jesus transformou o meu marido E ela dizendo Meu Deus, quando vai acontecer a transformação do Roberto? Não, era fábula Isso não aconteceu Roberto, vira de costa A Roseli Vira de frente Fez assim, ó Sai da minha vida, Roberto Seu cachaceiro, seu drogado Porque seria o correto Sim ou não? É que todo mundo está fazendo isso É mais fácil se livrar do problema Do que pagar o preço pelo problema Então esse cenário aqui não existe Tem mais alguém que tinha algum vício aí? Vem cá Agora levantou o dedinho Vem Se tivesse ficado na moita ali Eu nem ia ver Mas Já que você levantou o dedinho Ivanil Você pode falar O que que você Que vício você tinha? Todos Todos? Depois da noite Que eu usei oito pedras de craque Só não usei mais Porque acabou o dia Oito pedras de craque Vem cá Vem cá Quem veio primeiro? Sempre começa pelas mulheres Meu Deus do céu Aí Meu Deus Faça ó Se cachaceiro Se trocar Meu Deus Pensa que é fácil Sofrer A dor De ver um lar Ver um marido Mas esse cenário é falso Porque também foi rejeitado Tem mais alguém aí? Que teve vício que é Também? Vem cá Algo Silvan também O que que você tinha Silvan? Vamos começar aqui Todos os vícios Todos os vícios Todos os vícios Fica aqui do lado E você? Todos Todos os vícios Várias crenças Várias crenças Só Jesus na terra Está Epimoniado também Todos esses cenários aqui É mentirosos Falsos Sabe por quê? Porque todos eles estão mentindo Que ninguém passou Esse momento de luta Dificuldade Porque as pessoas não acreditam nisso Num Jesus que pode transformar a vida de pessoas Nós estamos vivendo um tempo Que as pessoas não acreditam Que outras pessoas podem ser transformadas Mudadas Ah, não acredite que existe um Roberto por aí Que precisa de ajuda Ivan Newton Ivan Silvan Precisa de ajuda Mas não acredita Que existe pessoas que estão num vício Que precisa Que alguém esteja de pé pra orar Que alguém esteja de pé pra buscar Que alguém acredite ainda Não dá pontapé na bunda Perdão Foi Uma expressão que eu nunca usei na minha vida Nunca usei essa expressão Então pontapé Porque desacredita que Isso pode acontecer de verdade Mas eu vejo algo diferente Que aconteceu Eu vejo Jesus que não mudou Ele continua pegando os Roberto da vida Continua fazendo a obra Ainda continua Continua com mulheres de fé Acreditando Meu marido será transformado Meu filho será transformado A minha casa será transformada Elas serão impactadas Pela glória de Deus Não é mentira Isso é uma verdade Jesus é o mesmo Ontem Hoje Amanhã Eternamente Ele continua Vindo orações Ele continua curando Pessoas Mas Mulheres guerreiras Que não desistiram Entender o propósito de Deus Se elas não entendessem O propósito de Deus O que seria Dessas pessoas Se você não entende O propósito de Deus Aquele cardareno Não tinha uma chance A humanidade Não vai ter chance Se a gente não acredita Num propósito de Deus Que Deus pode mudar a vida De pessoas Que você não acredita Você perdeu a esperança Você desistiu Só que elas não desistiram Elas não desistiram Cadê a Daiane? Vem cá Thaís Não desistiram Não desistiram Imagina se elas tivessem desistido A pergunta é O quanto você está disposto A lutar Suportar Pra chegar no nível Dessas mulheres Foi fácil Foi fácil? Doeu? Doeu Chorou muito? Muito Teve que ter paciência Muito Muito É aí Rosane Muito Tá até chorando aqui 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 já estava Até separado Já Quando chegou Na igreja Aqui Daiane estava lá No litoral O cidadão Chegou aqui Na porta da igreja E eu falei Vai lá conversar Com o pastor Ou não foi? Foi Muito bom A gente Mostrou de uma visão Com o pastor Falou Vai pra São Paulo Eu estava lá No litoral Falou Vai pra São Paulo Chega lá Você vai falar Com o pastor Ele vai estar sentado Em tal lugar Se ele Te fez Fala Não sei Desci do carro A primeira coisa que eu vi Foi o pastor Aí Ele Passou Sua esposa Daiana Assim Assim Quantas vezes Silvão Chegou drogado Em casa Chegava com dinheiro Completo Em casa Isso não é uma mentira Isso não é uma fala Isso é realidade Mas o que acontece Com o evangelho Hoje As pessoas estão parando Não acreditam Ah não Vou separar Não aguento mais Eu vou embora Eu não aguento mais Essa vida Porque não acreditam Mais no Jesus Que pode transformar A vida de pessoa Enquanto eu estiver De pé Esse evangelho Não move Porque esse Jesus Ainda continua Operando Na vida Desse povo Continua trabalhando Continua curando Continua restaurando Continua libertando Continua fazendo a obra E a obra Que ele faz É completa Irmão Fala a verdade Né Vocês estão Vocês estão Mais bonitos Agora Fala a verdade Né Né Quanto tempo 14 anos Já 14 anos E você Huber E você 12 anos Importante Gente Eles tiveram As suas esposas Para Buscar Aclamar No meu caso Eu não tinha Mais a minha esposa Ela tinha falecido Mas eu tinha Uma igreja Que clamava Uma igreja Que orava Uma igreja Que se importava Com a vida Do próximo E aqui Tinham Os irmãos Compromissados Com o evangelho Que oravam Buscavam Numa campanha De Daniel E a campanha Se encerrava Dia 29 de abril De 2012 E ali Meu irmão Fez o convite Eu vim Às 15 horas Eu entrei Por essas portas E ali Eu senti Um abraço Envolvendo Ao entrar E pra honra E glória Do meu Deus Eu entrei Às 15 horas Quando eu saí Às 17 horas De lá pra cá Nunca mais Vício nenhum Graças a Pra honra Do meu Deus Ai irmão Até vou parar De pregar Obrigado Obrigado Poder retornar Para os seus lugares Se coloca de pé Havia um homem Possesso De demônios Jesus pisou Naquela terra E quando ele pisou Ele diz Alguma coisa Vai acontecer Alguém vai ser mudada Você viu O que a Edileuza Falou A Edileuza Falou que Muitas vezes Chorou Sabe quantas Vezes A mãe Desse camarada Endemoniado Chorou O pai A família Sabe quantas Vezes A cidade Teve que Chorar Pra este homem Que andava Nu Correndo O evangelho Diz que Era endemoniado Eles foram Ele jogou Foram Foram colocados Dentro da cadeia Moravam Num sepulcro Nada A cidade Estava sendo Aterrorizada Mata por Eles Agora Imagine Imagine O camarada Ser Transformado E as Pessoas Perdoarem Que fez Tão mal Pra ele Pra os Outros Eu não sou Mais o Gardareno Não Me perdoa Eu não vou Perdoar Não Porque você Me prejudicou Seu Gardareno Não Eu não sou Mais Gardareno Eu não sou Mais aquele Cara Eu sou Uma pessoa Transformada Quantos Creiam Nesse Evangelho Quantos Creiam Que Jesus Pode Fazer Isso Mesmo O problema É a prática Do evangelho Não é você Dizer Falar É se você Acredita De verdade Pra suportar E aguentar Até essa Pessoa Ser curada Ou Transformada Impactada Pelo Poder De Deus Ou Você Chutar O pau Da barraca E chutar Barraca Toda E o Balde Junto Mas Eu Acredito No Jesus Que mudou A vida Desses Homens Usava Crack Usava Droga Bebia Pô A Daiane Falou Que o Silvano Chegava Com um real No bolso O cara Pegava o Dinheiro Todo Torrava Na droga Se eu Não acredito Que esse Jesus Continua Fazendo Isso É melhor A gente Parar Mesmo E Esquecer Pedir Um Jesus Mais Mais Moderno Como as pessoas Estão Pedindo Ainda Mas Eu Não acredito Nisso Acredito Na mudança De cenário E Transformação De vidas Não sei Qual é Sua dor Qual é Sua peleja Qual é Sua luta Uma Uma Coisa Nivan Falou E é Forte Porque Ele é Viúvo Ele Ele Não Tinha Esposo Para Buscar Por Ele Quer ver Uma Coisa Vem cá Ô Bia Vem cá Ivan Vem cá Olha como Isso é Forte Quantos anos Você tem Bia 16 anos Aí o Cara Passa a ser Viúvo Passa um Processo É É Bebida É Droga E Aí Tem Uma Filha Para Cuidar Para Criar Para Sustentar O Processo Era um Aí você vê Essa menina Na igreja Hoje Mas quem vê Ela na igreja Hoje Não sabia Do processo Do pai Dela Talvez Ela não Tinha Força Talvez Ela nem Participou Do momento Não sei Mas eu Sei Do propósito De Deus Eu sei Do propósito Eu já usava Ela Um ano E cinco Mês Um ano E quatro Mês Eu cansei De beijar Ela E enfiar Os pés No meus peitos Não venha Me beijar Não Porque você Está fedendo Eu pedindo Deus Me liberta Eu não Sigo Com isso Eu não Preciso Disso Me ajuda Me ajuda Mesmo Drogado Eu pedia Eu clamava E aí Eu ia beijar Ela Ela Me beijar Não Você Está fedendo Muitas vezes Com o nariz Cheio De cocaína Droga Todo tipo De droga Que imaginasse Bebida Tudo Imagine Se Deus Não Fizesse Mudança Na vida Deste Homem Ele Continuasse Nessa Vida Alguém Rejeitasse A igreja Não Aceitasse Não Não Vamos Aceitar Que ele Não Porque Ele É Um Drogado Eu Não Gosto De Drogado Na igreja Que Bêbado Eu Não Gosto Dessas Pessoas Quantas A gente Estamos Dentro Da igreja A gente Não Gosta Dos Outros Sisericórdia Não Vamos Rejeitá-lo A igreja Rejeita Todo mundo Rejeita O que Seria Do Futuro Da Bia Se a sociedade Não estava Nem aí Mas se a igreja Rejeitar Se Jesus Rejeitasse Bom Vamos Pensar Vamos analisar A nossa vida Obrigado 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 Vamos analisar Que a gente Tem que agradecer A Deus Pelo 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 Bom Duas Duas lições Aprenda Aqui Nunca Desista Do que Deus Pode Fazer Não Abra mão Do propósito Que ele Tem Ah Pastor Pastor Lá Na minha Casa É Terrível Pastor Lá Na minha Família É Terrível A minha Sogra Minha Mãe Fulana Pastor Meu Deus Do céu Quero nem Saber Desse Povo Então Eu acho Que você Está No lugar Errado Mesmo Porque Você Não Acredita Em Jesus Agora Quantos Acreditam Em Jesus Acredita Em Jesus Vou Dizer Só Uma Vez E Falar Para Essa Pessoa Você Acredita Em Jesus Acredita Mesmo Ó Jesus Aí